Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma ideia aplaudida por muitos evangélicos hoje é a da salvação pelo Senhorio, apesar de alguns nem saberem do que se trata. Ela surgiu como uma reação, a ideia bastante difundida de que para ser salvo bastaria ir à frente durante uma pregação do Evangelho, numa igreja, levantar a mão, ou preencher um questionário no final de algum livreto ou folheto evangelístico. A falta de consistência na vida de alguns que se dizem cristãos por terem se convertido assim fez com que muitos acreditassem que apenas crer em Jesus não seria garantia de salvação a menos que você tivesse uma vida controlada pelo Senhor, dando uma clara evidência de estar sob o seu senhorio e obediente ao seu comando. Alguns pregadores populares, como John Washer, Kevin DeYoung, Paulo Júnior no Brasil e outros parecem ter seguido essa linha, embora alguns deles comecem uma pregação, nenhum deles, ou melhor dizendo, nenhum deles vai dizer vou pregar o Evangelho da salvação pelo Senhorio, não, nenhum deles vai afirmar que faz isso. Mas você mesmo pode sentir a carga de legalismo que permeia suas palavras, fazendo com que você se sinta irremediavelmente perdido quando olha para os seus atos e os seus pensamentos. A sua impressão é de que, se para ser salvo você precisa viver do jeito que eles pregam, você nunca poderá se considerar salvo. Por mais que essa ideia seja atraente, ou seja, a de que você só pode considerar-se salvo se viver uma vida dedicada totalmente a Cristo e a sua palavra, qualquer pessoa que não seja hipócrita o suficiente para afirmar que está andando 100% do tempo sob o Senhorio de Cristo, acabará no desespero da incerteza, achando que nunca creu verdadeiramente em Jesus, tentará acertar o passo, mas ao menor deslize, achará que perdeu sua salvação ou que nunca a teve. O principal problema dos pregadores que seguem uma ou outra linha está na falta de entendimento do que é realmente o novo nascimento. Escuta-se muitos pregadores colocarem o novo nascimento mais como uma responsabilidade do pecador do que como uma necessidade, como é o ensino de Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Se o médico me diz que é necessário eu fazer uma cirurgia, eu nunca irei pensar que ele quer que eu abra meu próprio ventre. É também o caso do nascimento natural. Eu nasci como consequência da decisão e das ações de outras pessoas. E durante todo o processo eu fui um agente passivo. Num determinado momento eu não era nascido. E no outro eu era mais um bebê chorão que caiu de paraquedas nessa vida sem fazer ideia do que tinha acontecido. Eu não obtive esta vida natural por meu próprio esforço. Ela me foi dada. Um excelente artigo para entender o novo nascimento e o perigo destes dois extremos, que são a salvação pelo Senhorio e a teologia da livre graça, que é levantar a mão, preencher um cupom ou algo assim. Um bom artigo é este de John Culp, com o título A Controvérsia da Salvação. A Controvérsia da Salvação pelo Senhorio versus Livre Graça. Esse é o título completo do artigo. Eu vou transcrever a seguir. Vou ler esse artigo para você a seguir. Por várias décadas, uma batalha vem sendo travada no cristianismo evangélico entre aqueles que defendem aquilo que veio a ser conhecido como salvação pelo Senhorio, de um lado, e do outro aqueles que defendem a livre graça, como o único terreno bíblico para se receber vida eterna e ter certeza de salvação. A doutrina da necessidade de submeter-se ao Senhorio de Cristo para obter a salvação final e a entrada no céu parece ter surgido da preocupação de muitos mestres e evangelistas cristãos nas décadas da metade do século XX, quando viram a tendência para licenciosidade e indiferença entre os crentes que professavam a Cristo, como o Salvador. Billy Graham, A.W. Tozer e John MacArthur eram apenas alguns dos proponentes dessa abordagem do Evangelho de Deus como sendo uma salvação pelo Senhorio. Levantando-se contra o aparente legalismo dessa ênfase na submissão ao Senhorio de Cristo para a salvação, estavam autores como Zane Hodges, que escreveu o livro Absolutamente Livre, em 1989, como uma resposta ao livro de MacArthur, O Evangelho segundo Jesus, publicado um ano antes. Bob Wilkin, fundador da Sociedade Evangélica da Graça, tem muitas vezes escrito e ensinado contra a salvação pelo Senhorio e em defesa da teologia da livre graça. Embora ambos ensinem uma medida de verdade, é lamentável que tenham, pelos seus contínuos embates retóricos, tornado implícito que as suas respectivas visões são as únicas posições doutrinárias a serem mantidas de forma inteligente e consistente, a saber que ou você está no campo da salvação pelo Senhorio, ou então abraça a versão da oposição, que é do ensino da livre graça. Considerando a inumidade do assunto, eu espero apresentar da forma mais concisa possível algumas passagens para o que acredito ter se transformado numa falsa dicotomia entre as duas ideias, cada uma aparentemente sustentada por uma reação ao outro lado, por mais bem-intencionados e piedosos que possam ser os seus respectivos protagonistas. De um modo geral, a doutrina conhecida como salvação pelo Senhorio promove um compromisso com Cristo, obediência a Ele e a necessidade de perseverança em seguir a Cristo até o fim da vida para que uma alma seja finalmente salva. Lamentavelmente, este ensinamento obscurece a distinção entre a salvação somente pela graça e o chamado ao discipulado, que são tão distintos um do outro quanto as parábolas que encontramos em Lucas 14. Nos versículos 15 ao 24, Jesus ensina a abençoada verdade do papel que tem a eleição e a irresistível graça de Deus na salvação das almas. Mas nos versículos 25 ao 35, não poderia estar mais claro que o assunto ali é o discipulado. Ignorar a óbvia mudança de assunto entre os versículos 24 e 25 seria violentar os conceitos da graça de Deus e de nosso discipulado. Portanto, além do fato de muitos que defendem a salvação pelo Senhorio também incidentalmente ensinarem a verdade da eleição incondicional e da segurança eterna e de estarem com razão angustiados com a falta de um fervoroso discipulado entre os cristãos, a sua visão de salvação pelo Senhorio demonstra ter pouco fundamento à luz da palavra de Deus. Por outro lado, a teologia da livre graça adverte corretamente contra a falta de integridade doutrinária da visão de salvação pelo Senhorio, mas tem os seus próprios excessos e pontos cegos. O mais evidente desses pontos cegos é a alegação de um de seus principais proponentes de que a fé em Cristo é uma assertiva intelectual. Isso ele diz, entre aspas, esse autor, Bobby Wilkin, prossegue na defesa da sua proposição da seguinte maneira, despido, abre aspas, despido de sua conotação pejorativa, a assertiva intelectual é uma boa definição do que é a fé. Por exemplo, você acredita que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Se acredita, então você sabe o que é a fé de uma perspectiva bíblica. Fecha aspas. O problema é que tanto a premissa quanto o argumento que a sustenta dificilmente poderiam estar mais longe da verdade, daquilo que a fé realmente representa. Para os seus simpatizantes, no Novo Testamento não existiriam exemplos de fé falsa ou espúria, e toda ocorrência da palavra crer seria necessariamente um caso de uma ou mais pessoas recebendo a vida eterna, não importando o contexto ou o comentário em torno da fé que estivesse contido no texto. Então, para esses, Simão, o feiticeiro, em Atos 8, seria um cristão genuíno, desde o dia em que ouviu o Evangelho, viu os milagres, foi batizado, apesar do julgamento subsequente feito por Pedro, de que ele era um que permanecia em fé ou de amargura e em laço de iniquidade, e que não possuía nem parte nem sorte nesse ministério da recepção e habitação do Espírito Santo. Além disso, esses estariam afirmando que os muitos que acreditaram quando viram os milagres de Jesus na festa em João 2, 23 a 25, teriam sido necessariamente salvos eternamente, embora o comentário divino seja de que Jesus não confiava neles. Por que não? Porque eles não possuíam um novo nascimento e uma nova natureza, e ele sabia o que havia no homem, na carne, nascida da carne, como explicou Nicodemos imediatamente após a quebra do capítulo, que é equivocadamente colocada em João 3, 1 a 12. Não é sem razão que esta versão da livre graça é muitas vezes chamada de crença fácil, pois o seu ensino sobre a natureza da fé é falso. Isso, em alguns aspectos, chega a ser humanista. Para que a fé salve alguém e se conserve pelo poder de Deus até o fim, essa fé deve ser sobrenatural na sua origem, pois a crença do homem natural, no incontestável fato da morte e ressurreição de Cristo, nunca produzirá vida de nova criação, nunca produzirá arrependimento ou salvação do pecado. É por uma boa razão que as Escrituras falam de fé não fingida, bem como de amor não fingido. Isso está em 1 Timóteo 1,5, 2 Timóteo 1,5 e Romanos 12,9 e 1 Pedro 1,22. As Escrituras falam isso porque não é apenas possível, mas infelizmente, muitas vezes é este o caso, de que o mero acreditar seja fruto de hipocrisia ou de fingimento. Um simples estudo das palavras originais confirmaria a realidade da diferença marcante entre uma fé genuína e aquela que é fingida. É somente por alguém nascer de novo, pela pessoa ser vivificada, e alguns chamariam isso de regeneração, é somente assim que a fé genuína é possível. Jesus se referiu a essa verdade quando disse a Nicodemos Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3 Ver, aqui, indica visão espiritual, ou fé. E deve ser distinguido da afirmação paralela do Senhor, alguns versos depois, que é de que alguém que não nasceu de novo, não pode entrar no reino de Deus. As Escrituras nos ensinam que o novo nascimento é a causa da vida, e seu efeito é a fé no testemunho de Deus quanto ao seu filho, como ensina João 1,12-13, 1 João 5,1 e Tiago 1,18. O novo nascimento é iniciado e efetuado por Deus, e o homem não é convidado a fazer isso e nem é esperado que ele o faça. É algo parecido com o que aconteceu com o despertar de Lázaro de entre os mortos, que foi pelo chamado soberano do Senhor Jesus de fora do seu túmulo. A ressurreição de Lázaro foi um belo exemplo da verdade espiritual que o Senhor deu em João 5,21, quando diz assim, Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vive e fica, assim também o Filho vive e fica aqueles que quer, dá vida àqueles que quer. Essa nova natureza adquirida através do novo nascimento, logo faz com que a alma vivificada sinta o peso do pecado do velho homem, e aí o crente se arrepende justificando a Deus e aceitando o seu conselho contra si mesmo como sendo pecador. Lucas 7,29-30 O novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, Efésios 4,20-24, é o que agora caracteriza a vida cristã. A experiência divina, a perseverança nas boas obras, a conformidade com o Filho, são o que Deus, por seu Espírito, opera em nós e espera de nós. Segundo a Coríntios 5,17, Efésios 2,10, Romanos 8,28-30 e João 15,1-8. Isso é bem diferente da ideia de uma salvação pelo Senhorio. Essa verdade do novo nascimento e da nova criação também é distinta do ensinamento errado dos promotores da livre graça, que diz que a fé não é mais do que um assentimento intelectual dos fatos. Pois embora o verdadeiro crente possa lutar, fracassar e pecar com frequência e até definhar para uma condição de desviado, ainda assim, graças a uma vivificação ocorrida de modo soberano, e também graças ao subsequente selo do Espírito, ele possui o desejo e a capacidade inata, tanto de uma fé não fingida para vencer o mundo, como do amor não fingido por Cristo e pelos irmãos. Isso foi traduzido em Lordship vs. Free Grace Controversy, de John Cope. Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.